Evangelho da porta larga, evangelho que não se cobra, não se confronta mais o servo, o ouvinte, não pode confrontar porque não dá ibope. Evangelho que se prega em muitas igrejas hoje que dá nojo. Um evangelho facilitando e dizendo que Deus aceita você a si mesmo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus aceita o pecador, mas Deus abomina o pecado. O pecador é bem-vindo, aleluias, mas o ato do pecador, a atitude daquele homem, aquilo é abominável aos olhos do Senhor. E hoje em dia se prega que se pode, é uma porta larga, não se fala da porta estreita, porque a porta estreita é uma porta que é difícil acesso. Esposo não leva a esposa segurando na mão, a mãe não arrasta o filho com ela na porta estreita, porque a porta estreita, a salvação, ela é individual. Cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. Não adianta queremos levar o evangelho de qualquer maneira como se prega, não tem problema. Pode, não há Deus, entende a sua situação. Ninguém chegará ou ninguém terá desculpa diante do Senhor. Não tem como negociar o evangelho. E eu, nessa noite, eu quero falar sobre isso ao seu coração. Não negocia a tua fé. Não negocia a palavra de Deus com nada. Aleluias. Ainda se houver ou aparecer um anjo de luz pregando outro evangelho, não ouça. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Se estiverem dizendo que tem milagre ali, milagre acolá, não vá até lá, porque Deus que Deus, é Deus que fala aqui. Tem pregado o evangelho, as pessoas têm pregado um evangelho, irmãos, que entristece. Um evangelho que está anulando o sacrifício da cruz. Então, não foi necessário aquele sacrifício de Jesus. O sangue derramado ali naquele madeiro. Se o homem pode viver uma vida de pecado. Se o homem pode viver uma vida de prostituição. Se o homem pode fazer tantas coisas, porque Deus entende. Josué está diante de uma congregação e está dizendo para eles, olha, Deus está dizendo para vocês se esforçarem para guardar a sua palavra. Para não desviarem para a direita e nem para a esquerda. Para não ir atrás de qualquer conversa, de doutrinas vãs, de conversa da carochinha. É para guardar a palavra do Senhor. Para meditar nesta palavra. Porque é este Deus que vai te dar vitória. No início do livro de Josué, o Senhor fala com Josué, dizendo o quê? No capítulo 1, Josué, esforça-te, Josué. Tendes bom ânimo, Josué. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Guarda a minha palavra, Josué. Medita nela de dia e de noite, se queres ser bem-sucedido, se queres triunfar. Guarde a minha palavra, Josué. E eu estou aqui nesta noite para te dizer, guarde a palavra de Deus no teu coração. Não desvies, esforça-te. Guarde a palavra do Senhor. Não fica olhando e se moldando com as coisas deste mundo. Mas guarde a palavra do Senhor. Porque o que ela diz que é certo, é certo. E o que ela diz que é errado, é errado. E sempre continuará errado. A porta é estreita. Requer sacrifício. Eu preciso guardar a palavra do Senhor. Eu preciso obedecer a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para essa nação. O Senhor está dizendo através de Josué. Olha, olha, não vos mistureis com os povos dessa terra. Não dê vossos filhos às filhas deles. Não vos negocieis com eles. Porque isso não vai me agradar. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, não vos mistureis. Obedeça a minha palavra, porque até hoje tenho eu dado vitória para vós. É isso que o Senhor diz. Até hoje tenho eu operado milagres em vossas vidas. Tenho eu tirado vocês do Egito. Tenho eu operado milagres. Tenho eu sustentado vocês. E continuarei sustentando vocês. Se vocês guardarem a minha palavra. Se vocês guardarem a minha palavra. Meditarem nela de dia e de noite. Não se desviarem para a direita e nem para a esquerda. Não se misturar com as outras nações pagães. Eu continuarei dando vitória para vocês. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com vocês hoje. É isso que o Senhor está dizendo. A palavra dele é para hoje. Do mesmo jeito que eu dei vitória para Moisés, eu dei vitória para Josué. Eu estou dando vitória para você. Mas você precisa, igreja, guardar a minha palavra. Você não pode se moldar ou trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Porque a minha igreja é santa. E aí você olha e você encontra as pessoas fazendo da igreja um local, um clube. Você encontra pessoas fazendo da igreja do Senhor um local de bagunça. Não é diferente do tempo de Jesus. Em que o templo estava abandonado. Em que quando Jesus chega ali, eles estão fazendo um comércio na casa, que era suposto casa de oração. Jesus chega ali, eles estão ali, os cambistas, fazendo negócio, vendendo, comprando animais. Imagina a sujeira que não estava dentro do templo. Jesus, ele quebra aquelas mesas, joga aquelas coisas no chão. E ele diz, a minha casa é chamada casa de oração. E não um local de covid, de ladrões, de corruptos, de mercenários. E infelizmente, você olha para as notícias e você vê decepções no meio evangélico. Cantores, que hoje para cantar em uma igreja, eles querem 40, 60 mil dólares. Pregadores, eu não sou contra a pessoa ser abençoado, mas eu sou, eu quero que você entenda que tudo tem um limite. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmão. E eu não posso me envolver com as coisas desse mundo, eu não posso me embaraçar com essas coisas. Pessoas, pessoas que estão comprando templos milionários, jatos, e tem agora pessoas para guarda-costas. A igreja se tornou, no meio dessas pessoas, um meio de ganhar dinheiro e de enriquecer. Porque quando se prega uma palavra assim, de porta estreita, contra o homossexualismo, contra essas tendências que o mundo tem tentado implantar e dizer para o povo de Deus que é normal, não dá hipope. Não alegra os corações. Pastores se divorciando. Pastores deixando a esposa que casou-se há 30 anos atrás e agora abandona ela por uma menina mais jovem. E a igreja, certas igrejas, aceitando isso. Eu me envergonho desse tipo de evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, nós conhecemos, está na palavra do Senhor. Em que Deus não prometeu riqueza, Deus disse, prometeu para mim, para você, salvação e vida eterna. Como foi dito aqui na escola dominical, prosperidade é consequência da minha vida com Deus. Abundância na minha casa, na minha vida, é consequência da minha fidelidade com Deus. Eu guardo a palavra dele e ele me honra. Eu guardo a palavra dele, eu obedeço a palavra dele e ele derruba o adversário diante de mim. Essa é a palavra de Deus.